Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção bateu, ganhou, voltou, nova edição do Santander. É, a nova edição está com cara nova. Você bate a meta de compras escolhida e pode receber pontos, milhas extras ou crédito na fatura. Agora, basta clicar em participar e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a promoção esfera bateu, ganhou do Santander, voltou, agora está de cara nova. Você pode ganhar pontos, milhas extras ou crédito na fatura, tá? Então, vamos acompanhar aí comigo na tela do vídeo como que funciona a promoção. Você clica em participar no seu aplicativo, tá? Pelo EI, você vai entrar no EI, vai clicar em promoções e vai entrar aí na parte de bateu, ganhou. Será nos meses de agosto, setembro e outubro e o resultado sai depois se você bateu ou não a sua meta, tá bom? Para cada cartão, para cada cliente, pode ser que tenha o perfil de compra. Então, a sua meta pode ser diferente da minha, tá bom? E aí, tem a pontuação que você pode ganhar aí, dependendo de quanto você tenha de meta, tá? X pontos, tá bom? Então, a promoção é o mês de agosto, mês de setembro e mês de outubro, tá bom? E você tem aí do período de 23 do 11 a 30 do 11 para recebê-los, tá bom? Os seus prêmios. Então, vamos lá. Você vai escolher a meta, tá bom? Dentro do programa Bateu, Ganhou. Então, você vai escolher a meta dentre as três opções que serão apresentadas para você escolher aí. Você pode escolher até o dia 15 de cada mês, tá bom? O período de participação da campanha será do dia 1 de agosto de 2019 a 31 de outubro de 2019. Qualquer cartão de crédito do Santander que acumule ou não pontos no programa Esfera, no programa Esmaio ou no programa Advantage, pode participar, tá bom? O cartão precisa ter pelo menos 100 reais de crédito ou superior, tá bom? Então, o que são pontos extras, milhas Advantage, extras e milhas Esmaio extras? Os pontos milhas extras correspondem à diferença entre os pontos milhas que você pode ganhar nesta campanha e os pontos milhas que você já recebe normalmente do programa Pontos Esfera, do programa Advantage e do programa Esmaio, tá bom? Meu cartão não acumula pontos no programa de recompensas. Posso participar? Sim. Se não for titular dos cartões que acumule em pontos ou milha nos programas de recompensas, você pode receber o prêmio por meio de crédito na fatura do seu cartão de crédito. Então, fique atento a algumas regrinhas aqui. Solicitando um cartão Santander a qualquer momento, já estou participando da campanha? Não. É importante que você observe as datas abaixo para participar. Se você tiver o seu primeiro cartão contratado entre 20 de julho a 30 de julho, somente conseguirá participar após 10 dias úteis contados da data da contratação. Se você tiver o seu primeiro cartão Santander contratado entre 1 de agosto de 2019 a 5 de outubro de 2019, somente conseguirá participar após 6 dias úteis contados da data de contratação. Se você tiver o seu primeiro cartão Santander contratado a partir de 6 de outubro, infelizmente você não conseguirá participar da campanha, tá bom? Gente, atenção. Quem tem este cartão aqui, o Mundo 1, 2, 3, somente é válido as compras para participar da promoção Bateu, Ganhou em lojas físicas, tá? Então, este cartão aqui, o Mundo 2, 3, em lojas virtuais não é considerado para a promoção Bateu, Ganhou. Lógico, para pontos no Esfera do Mundo, 1, 2, 3, ok. No programa Bateu, Ganhou, só é válido se fizer compra em lojas físicas, tá ok? E o período para atingimento das metas serão 1 de agosto a 31 de agosto, 1 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2019 e 1 de outubro a 31 de outubro de 2019, tá bom? Não esqueça que você tem que escolher seu prêmio de 23 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2019 para recebê-los, tá bom? Pontos Esfera ou Crédito na Fatura. Então, voltou a promoção, Bateu, Ganhou com nova cara agora do Santander, é a promoção que todo mundo gosta, né? Quem tem os cartões Santander adora esta promoção, né? O ano passado foi um sucesso, eu mesmo consegui atingir várias vezes as metas e ganhar muitas milhas, tá? E este ano não será diferente, vamos usar para ganhar bastante pontos aí do Santander, tá bom? São três tipos de níveis, você pode escolher qual você quer, tá? Qual que você acha que vai atingir, escolha aí. Seus pontos podem melhorar muito, tá? Cada cartão tem sua regra de pontos, né? Sendo que o Black o maior, mas tá valendo para todos os cartões conforme eu li para vocês o regulamento, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. David Alcântara, um grande abraço. Cauã Inácio, primeiro dá o like, hein? Um abraço, meu amigo. Um abração, meu fã, hein? Um abraço para você também, tá bom? Douglas, um grande abraço para você, meu amigo. Frank Silver, um grande abraço. De Barbosa, um grande abraço. Rodolfo Ferraz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus.